Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, você já sabe, a partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG. Vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus. Não me abandone, você gosta desse dia, né? É, eu sei como é que é, vem comigo. Sexta-feira, 22, setembro de 2023, sexta-feira. A bagunça, dia de sexta-feira dele aí, ó, 22 de setembro de 2023. E o BG já está com imagens ao vivo da nossa supercâmera, no Pico da Bituruna, mostrando. Aí, 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 aí é cartão postal, filho. Açucareira, companhia de açúcar do Rio Doce. Açucareira, o Cardo. Você não me ouviu falar isso ainda. O bairro Cardo, tem o nome Cardo, por causa disso a açucareira aí, ó. Aí, ó. E ali é a Moacir Paleta, variante pra pegar a 259. Sentido Mantena, quem vai à direita do seu vídeo. Lá no Alto, os casarões. Tá todo mundo acompanhando o BG. Liberam as piscinas dessas pra nós. Aí, gente! Nós estamos chegando com a equipe do BG. À esquerda do vídeo, quem vai chegar pra governador, Valadares. E um pouco antes da açucareira, sabe quem mora lá, ô, Nick? A melhor pessoa que tem na equipe do Balanço Geral. Mora um pouquinho antes da açucareira, sim. Hoje trouxe até pudim pra mim, né? Alô, Gabigol! Alô, Nilson! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros JK 1 e 2. Viva governador, Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! A temperatura pode chegar a 35 graus, hein? Você que tá chegando em GV, encosta o carro à direita, dá seta. E pode estender a mão pro lado de fora e pegar o seu sol. Aqui nós trabalhamos assim, é um sol pra cada um. Ninguém divide sol com ninguém aqui, não. Umidade relativa do ar varia entre 28% e 100%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó!